E aí você aí, gostaria de ganhar em euro ou dólar, trabalhar para uma multinacional fora do Brasil, ou quem sabe até mesmo no Brasil, trabalhando remoto, mas ganhando uma moeda forte, que torna teu poder aquisitivo muito mais alto, teu salário muito mais atrativo, segura comigo aqui até o finalzinho desse vídeo, porque eu vou te passar os 13 passos para tu passar em qualquer entrevista de TI, sem necessariamente ter que enfrentar um core challenge, ver que massa. E no finalzinho, eu ainda vou fazer um resumão, onde eu vou te dar mais algumas dicas, ideias, vou deixar alguns links nos comentários aqui, que podem te ajudar muito se você estiver passando pelo processo de relocação nesse exato momento, certo? Então segura aí, vamos lá para o vídeo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Programador Delita, mais um episódio, o canal que tem como meta fazer você ir para outro patamar, passando emprego dos seus sonhos aqui na área de TI, certo? Hoje nós vamos falar sobre entrevistas de TI fora do Brasil, e eu vou te passar os 13 passos, as 13 técnicas que eu uso para passar nas entrevistas, sem necessariamente ter que fazer o core challenge, certo? Não sou todas as empresas que realmente tem essa possibilidade de excluir essa parte, mas nas 4 entrevistas que eu fiz, eu só tive que fazer o core challenge em uma delas, e passei nas outras também, isso não foi necessário, e eles também me fizeram a proposta, certo? E eu vou mostrar para vocês os 13 passos, mas calma gente, eu vou contextualizar cada um deles na minha história, mostrando para vocês no meu exemplo, como foi que eu fiz, como foi que eu passei, vou tentar encaixar cada um desses bullets, cada um desses pontos, que aparecem aqui na tela, e aí vocês vão entender melhor. E aí no finalzinho do vídeo, a gente faz o resumão, e eu dou mais algumas dicas para vocês, mais algumas ideias e links, que vão ajudar vocês muito aí no processo de vocês, tá? Caso vocês estejam passando ou pensando em fazer alguma seleção, certo? Então, como é que eu faço? Eu sou um cara que por natureza eu gosto muito de desafios, então eu estou sempre aprimorando meus conhecimentos, estudando alguma tecnologia que me interessa, e vira e mexe, eu sinto a necessidade de me provar, certo? Não necessariamente estando desempregado, já, eu gosto de fazer isso justamente quando eu estou empregado, para ver como é que eu estou no mercado, certo? E a minha história foi um pouquinho hilária, inusitada, porque foi uma história que, falando, só falando para acreditar, vocês vão escutar e vão entender por que eu estou dizendo isso. Mas como foi que tudo começou? Eu pensei, eu vou aplicar para alguma empresa fora do Brasil, e aí, não sabia para onde começar, fui na Google Play Store, pesquisei por alguns aplicativos, e aí encontrei um aplicativo que se chama YouTuri, eu vou deixar o link e o nome dele aqui nos comentários para vocês, que é um aplicativo de empregos aqui na Europa, exatamente para a Suíça, e que o arretado dele é que você pode cadastrar, após o cadastro, você cadastra umas hashtags, ou seja, aquilo que te interessa, e logo após o cadastro, o aplicativo já começa a te sugerir coisas que dão match com a tua busca, entendeu? Ou seja, você não tem que ficar proativamente buscando, senão você se cadastra, coloca as hashtags lá, e aí ele começa a te oferecer algumas propostas. E aí, na maioria dos casos, alguém entra em contato contigo, lá no chat, você começa uma conversa, e vira e mexe alguém te propõe uma entrevista. E foi o meu caso também, certo? Eu não queria prejudicar meu emprego atual, certo? Lógico. Mas eu também não queria que o cara lá, do outro lado do mundo, por conta do fuso horário, tivesse que fazer uma exceção muito grande, eu fugi muito do padrão dele lá, certo? Do padrão de horários dele. Então, eu pensei, tá, vou buscar por países que estejam à frente do Brasil no fuso horário, né? Porque aí eu posso fazer a entrevista, ou após o meu expediente, ou bem cedinho. Não queria fazer durante o meu expediente, certo? E a proposta, se você estiver sem trabalho, e tiver que fazer uma entrevista, ou estiver nesse processo, eu vou deixar alguns links aqui também na descrição, que podem te ajudar com isso aí, tá? Então dá uma checada aí. Bem, aí o que é que acontece? Eu pensei, vou pedir para o cara agendar lá para as 10 da manhã, no horário dele. Porque aí vão ser mais ou menos 6 ou 7 da manhã aqui no Brasil. Pronto, e tem feito. Só que, quando o cara agendou para as 10, eu tinha me esquecido do detalhe, que aqui na Europa tem um fuso horário normal, e ainda tem uma hora para mais ou para menos, quando eles estão aqui no período de verão. Então, quando é no período de verão, salvo engano, come uma hora, volta uma hora para trás, e quando é no inverno, vai uma hora para frente. Então, por conta disso, eu teria que acordar aqui no Brasil, às 5 da manhã, salvo engano. Vê só a resenha. O cara já se acorda com aquele sono, e eu pensando, putz, creio, eu vou ter que enfrentar uma entrevista nesse horário. Me acordei com aqueles olhos assim, um sono danado, e pensei, bom, já que eu comecei, já que eu inventei, né? Vamos embora. Aí, o que é que acontece? Eu me levanto, me apronto, me levanto de mansinho, porque minha esposa estava dormindo, e digo para ela, ó meu amor, por favor, não faz barulho agora não, nas próximas horas. Eu acho que era uma hora que eu tinha agendado, porque eu tinha dito que, logo em seguida, eu tinha que continuar, sair correndo, porque eu tinha que pegar o carro, pegar o trânsito ainda, e ir para o meu trabalho, certo? E aí eu disse para ela, ó, não faz barulho não. E aí eu me lembro que a bichinha lá no quarto, que ia se levantar para fazer xixi, porque o nosso quarto, a parte da suíte, né? Tinha acabado de passar por uma reforma, e o banheiro estava interditado, porque estavam reformando. Então, ela tinha que sair, passar pelo corredor, e entrar no banheiro. Só que ela não podia fazer isso, porque eu estava na entrevista, a bichinha teve que ficar lá, segurando, certo? Já começou por aí. Eu tinha colocado o laptop, porque foi através de Skype, né? Foi uma video call, na sala da... Na sala de estar, e a sala de estar, ela é em L, assim. Então, a gente tinha a mesa, eu coloquei o laptop, assim, na beirinha, que dava para o corredor já, por causa dos cabos, que os cabos tinham que chegar, né, para eu poder ligar a bateria, não sei o que, e tal. Eu abri o laptop, e pontualmente, o cara entrou lá, na call, né, como a pessoa do RH. Aí a gente começou a se apresentar, e em algum momento, a pessoa do RH decidiu nos deixar sozinhos. Eu, com o entrevistador técnico, e ela, eu acho que já tinha adquirido as informações que ela precisava, ela nos deixou sozinhos e foi embora. Bom, é agora que, geralmente, por convenção, as pessoas costumam apresentar a sua empresa, falar um pouquinho sobre a empresa, mostrar o produto, o que é que eles fazem, lá, 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 lá. Então, isso é muito importante, agora, prestem atenção, pessoal, isso é muito importante que ele faça isso. Se ele não fizer isso, peçam para ele fazer. Se ele perguntar se você conhece a empresa, vocês vão dizer que sondaram sobre a empresa, que conhecem a empresa, mas que seria muito interessante escutar a opinião de alguém que já trabalhou na empresa por alguns anos, que, no caso, seria ele, certo? Então, isso é muito importante. É agora que você entra em ação. Bom, é muito importante você não deixar o cara explicar por 10, 5, 10, 15 minutos, falar sobre a empresa em um monólogo, e você só fica lá, caladinho, escutando, olhando para a tela, e não falar nada. Essa é a hora que você entra em ação, certo? Durante as colocações dele, você vai fazer perguntas estratégicas. E não apenas esperar ele terminar, para depois ele entrar em detalhes sobre o seu currículo e ficar te perguntando sobre todas as coisas técnicas que você já fez ou não fizesse, e por quê, e lá, lá, lá. Não. Enquanto ele está apresentando, você vai perguntando algumas coisas sobre o produto, alguma coisa sobre tecnologias. Você vai sempre pegando o gancho no que ele vai falando. Com isso, você vai ganhando tempo, vai estendendo o processo de seleção. Ele vai chegar no teu currículo, mas ele vai ter menos tempo para isso. E, do outro lado, ele vai estar entendendo. Tu vai estar dando a entender para ele, que são mensagens subliminar, certo? Ele vai entender. Poxa, o cara faz perguntas para caramba, o cara é proativo, ele sabe se articular. Embora você ache que não, quando ele sair da entrevista, a primeira coisa que vai acontecer, o chefe dele vai perguntar, e aí, como é que foi a entrevista? Como é que é esse cara? E tu acha que se ele tiver dois, três, quatro para entrevistar, ou já estiver entrevistado, de qual deles ele vai se lembrar? Aí vai dizer, pô, tem um cara, esse cara aí que eu entrevistei, é um cara que tem uma energia legal, uma empolgação, interessado sobre conversar, perguntou sobre os produtos da empresa, perguntou sobre detalhes técnicos, coisa que ninguém faz, embora seja trivial, seja normal você fazer isso, mas a turma não faz a tarefinha de casa. Então, é muito importante você fazer isso aí, certo? E eu já vou te explicar também por quê. Os entrevistadores são pessoas comuns, como nós também, e eles querem participar de um diálogo, eles querem entender que você está interessado, certo? Ah, Ricardo, mas o cara vai pensar que eu estou enchendo linguiça, não estou querendo fazer entrevista e, sei lá, não estou sendo objetivo. É exatamente o contrário que o cara do outro lado vai ficar com a impressão de você. Ele vai se lembrar do cara simpático, articulado, interessado, que quis saber detalhes sobre o produto, detalhes sobre o time, composição, faixa etária, se ele se encaixaria no time do ponto de vista dele, o que é que ele acha de você, você sai pegando as coisas uma a uma sem que ele perceba. Você toma as rédeas, literalmente, da entrevista sem que ele perceba. Agora, é claro, você vai fazer isso de forma sutil. Deixa ele falar um pouquinho, aí, antes de começar o próximo tema, você, opa, ó, me vê uma coisa aqui à cabeça, já que você falou isso aí, eu gostaria de entender um pouquinho melhor tal coisa. E assim vai. E aí, você vai levando a maciota, certo? Prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. Vocês fazendo isso, vocês vão largar sempre na frente e só vão perder a vaga quando a empresa estiver buscando por alguém que tem um conhecimento muito específico numa área onde eles estão atualmente com um problema que ninguém consegue resolver. Mas na maioria dos casos, 99,9% dos casos, isso não vai ser o caso. E aí, você vai sair sempre na frente, porque ninguém quer trabalhar com um cara que é antissocial, que não sabe se comunicar, que não sabe repassar conhecimento, que não tem esses soft skills que a gente diz, entendeu? Porque imagina, tu gosta de trabalhar, pergunta para alguém na empresa, com quem tu gosta de trabalhar? Aí, os caras vão levantar a mão, vão apontar, fulano, ciclano, daltrano. E aquele cara mais foda, que tem mais experiência, que é o pica, literalmente, literalmente vai ser o cara onde a turma vai dizer, ah, eu gostaria de trabalhar com fulano, entendeu? Vai ter um outro que vai dizer isso, mas na maioria dos casos não vai ser assim, certo? E o mesmo acontece com a empresa. Se a habilidade exigida não for extremamente necessária e não possa ser adquirida ou aprendida durante o processo de onboarding, que é o processo onde você entra na empresa e aí passa os primeiros meses com alguém te explicando, te ensinando, até mesmo você mesmo, você autodidata, aprende, você se julgando capaz, você entra de boa e aprende, certo? Isso é muito importante. Eu quero que fique claro para vocês que isso é um ponto extremamente importante para as empresas. Já no meio da entrevista, depois de todo esse processo que ele apresenta à empresa, eu já fazendo um cadete assim, e olhando assim, eu me vendo na tela e olhando assim para ele, pensei assim, pô, tem que falar com esse cara agora. Aí falei assim, Bijão, tu me desculpa, isso nunca me aconteceu. Tu me dá cinco minutinhos, porque eu preciso ir no banheiro. Gente, me deu vontade de dar uma barrigada no meio da entrevista. Para quem não conhece o termo, em Pernambuco, em Recife, dá uma barrigada quando o cara está com a tela no banheiro e faz o número dois, certo? Então, se tu passou já por isso, alguma situação inusitada ou hilária como essa, comentei nos comentários, porque eu também quero ir, certo? Ele disse que estava ok, para minha surpresa, eu me levantei, a mesa em L, como eu falei, eu saí, entrei no banheiro, na agonia. Gente, isso acontece muito fácil com qualquer pessoa. Eu entrei no banheiro, liguei a luz, como era escuro ainda, a luz deve ter projetado. Não deve, ela projeta no corredor. E como o laptop estava na pontinha da mesa, que dava para o corredor, o cara deve ter visto isso, e eu nem toquei, certo? Olha, gente, eu nunca fiz o número dois tão rápido. Aí, na hora de me limpar, ele descarga aquele barulhão. O cara deve ter escutado tudo, deve ter, meu Deus, e eu pensando, pronto, já era, perdi, essa vaga já era. Aí, me levantei, voltei, me sentei, pedi desculpa, e perguntei se, por exemplo, podia retomar, continuar, e o cara, não, tudo bem, isso é normal, acontece e tal. E aí, nisso, eu olho assim para o laptop, vejo a bateria, só estava um dedinho vermelhinho, aí eu disse assim, não, não é possível, a bateria vai aguentar, acabei de pedir para o cara, cinco minutos de pausa, para ir no banheiro, voltei, não vou pedir para parar de novo, para ligar o carregador, certo? Aí, demos prosseguimento à entrevista, né, e ele queria me fazer uma pergunta técnica, na verdade, eu acho que ele queria fazer até mais, só que o tempo, né, pela onda da carruagem, ele pegou e disse assim, Ricardo, num projeto multimodular, onde você tem um projeto, que tem uma série de dependências, vários projetos, né, estão ali, atribuídos àquele projeto maior, e você tem que, é, gerar o produto, você tem que fazer o build, né, que é o empacotamento do, do, do produto, para ser enviado, para ser distribuído, no que é que você presta atenção, no que é que é importante para você, aí eu parei assim, fiquei pensando, e disse, olha, do meu ponto de vista, eu acho que o que seria importante aqui, seria realmente eu entender um pouquinho, a estrutura do projeto, como é que ele foi organizado, para eu entender, quais são os projetos mais estáveis, que é o que a gente costuma dizer, os projetos que menos mudam, né, que menos sofrem alterações, e quais são os projetos mais instáveis, que é provavelmente, onde todo mundo está desenvolvendo atualmente, para que eu saiba, qual vai ser a sequência, de que eu vou sair, é, montando o projeto, né, para poder entender também, que, dependendo disso, quando um forma, o outro forma, o outro forma, o outro forma, eu vou sair montando em cima do outro, e, que eu não tenha dependência, dependência cíclica, porque uma vez que eu tiver dependência cíclica, quando um projeto, tiver assim, no processo de construção, se ele tiver uma dependência, para um que, que está, em cima, ou que está embaixo, dependendo da forma, como o projeto, tiver essa dependência cíclica, ele pode quebrar, certo? E aí, no que eu falava, eu olhava para ele assim, e eu via que ele balançava a cabeça, e tal, no final, eu disse, não, tudo bem, concordo com você, está super certo, balançou a cabeça, e aí, eu nem me lembro mais, se ele fez mais alguma outra pergunta, alguma outra pontuação, assim, eu me lembro que eu falei, que eu achei, que isso deixaria o projeto complicado, né, assim, tipo um espaguete code, né, um código de espaguete, e aí, ele disse, não, disse que não, isso aqui é importante, é aumentar as dependências, e tal, beleza, e foi isso, gente, foi a única questão técnica, que ele me fez, aí nisso, eu olho assim, para o relógio, e penso, eita, está quase na minha hora, já fazendo o gesto, assim, para ele ver, e falei, ó, já está quase na minha hora, tá, e aí, eu percebo, olhando para o laptop, a bateria bem pequenininha, de novo, faltavam uns 10 minutinhos, para a gente terminar, porque estava quase na minha hora, o que é que acontece, telinha preta, o computador morre, bateria down, e eu pensei, pronto, agora lá, agora já deu, não tem mais jeito, não, só não perdi na primeira, fazendo o número 2, agora com essa falta de educação, fechando o laptop na cara do cara, sem dar tchau, sem nada, aí, eu agoniado, né, ela vai, eu ligar o computador, buscar uma tomada, ligar o carregador, nisso, eu perdi mais uns 2, 3 minutos, quando eu ligo o computador, ele demora, né, para reiniciar, naturalmente, um pouquinho, nessas horas, nada funciona, eu vi a Lady Murphy, assim, se manifestando, né, literalmente, aí, eu ligo, faço a call de novo, vejo o cara lá, né, ele está lá ainda, para a minha sorte, aí eu peço desculpas, isso que sabia, que eu tinha visto, mas que eu já tinha pedido, para sair, para ir no banheiro, então, que estava até meio incomodado, em pedir de novo, né, para parar, e assim, que eu tinha levado isso como risco, achando que realmente ia dar, que a bateria ia aguentar até o final, e aí já estou desanimado, né, para a minha surpresa, eu peguei e disse assim, querendo já terminar o negócio, porque eu já estava tão constrangido, eu disse assim, ó, mas bem, já está quase na minha hora, e eu gostaria de saber, quais seriam os próximos passos, como é que a gente está a proceder aqui agora, e aí, para a minha surpresa, crente que ele ia dizer, não, nós entramos em contato com o senhor, aquele velho blá blá blá, né, para enganar, tal, que você já sabe, que não vai dar certo, depois de, de tantos acontecimentos, né, assim, coisas realmente inusitadas, inusitadas, porque isso nunca aconteceu comigo, certo, eu geralmente chego bem preparadinho, para os meus, para as minhas entrevistas, faço minha tarefinha de casa, pesquisa e tal, mas nesse dia, tudo que dá errado, deu errado, certo, então, para mim, já era, aí, ele diz assim, ó, semana que vem, no mesmo horário, eu gostaria, que você me apresentasse, algum projeto, alguma coisa que você já fez no seu trabalho, e partindo disso, a gente vai discutir sobre isso, questões técnicas, a gente vai nos aprofundar, e você vai me dar algumas explicações, certo, aí eu pensei assim, tá, beleza, já estava na minha hora mesmo, eu queria terminar, aí, ficou marcado assim, pronto, foi isso, no caminho para o trabalho, eu fiquei pensando, puxa, o que é que eu vou apresentar para esse cara, na empresa eu não posso pegar nada, porque, é até, seria até, sei lá, não sei se seria nem legal fazer isso, né, você estar em uma empresa, pegar as coisas da empresa, apresentar para alguém, eu acho que seria ilícito, não sei, mas o que eu, com certeza sei, é que, no ato que eu firmei o contrato, a empresa diz, né, que a gente não tem o direito de estar publicando as coisas, que as coisas que são desenvolvidas, a gente tem a empresa, fazem parte da empresa, né, e aí eu fiquei pensando, poxa, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, aí, indo para o trabalho, acabei ligando o rádio, me esqueci do estado, deixa para lá, a semana passa, eu voando, quando dá no domingo, cheguei aqui, lembrei para mim, entrevista, segunda-feira, tal, tal, segunda parte, aí eu, poxa, eu me esqueci do cara, aí eu pensando, me lembrei que eu tinha uma apresentação, de um COD Challenge, que eu tinha feito, em uma outra entrevista, que eu tinha guardado, e eu disse, oxe, vai ser isso, eu vou pegar isso aí, vou apresentar para ele, vou dizer que a empresa, me fez assinar um termo, de confiabilidade, que eu não posso divulgar nada, mas que eu tenho aqui, um projetinho, que eu fiz, que inclusive, está no formato PPT, que eu posso apresentar para ele, de boa, e que é isso que temos para hoje, certo, é aceitar, vai pegar ou largar, uma das vantagens, de poder fazer, ou fazer as entrevistas, estando empregado, certo, aí pronto, e de feito, quando chegou o dia X, eu já cansado, me acordei de novo, de madrugada, que eu cansasse, as olheiras assim, puta merda, lá vai eu de novo, second round, aí pensei, vamos lá, aí começou, então vamos embora, né, aí, falei isso para ele, para mim, a surpresa de novo, e ficou até contente, poxa, que massa, que você apenas, não desistiu, não jogou, como a gente fala, a toalha branca, em cima da mesa, ele disse, vou deixar para lá, não, encontrou uma solução, e ficou muito contente, tá certo, me apresenta isso aí, a gente conversa sobre isso também, aí, como eu tinha feito tudo, para mim, foi beleza, porque eu tirava de cor, né, eu que ele me perguntasse ali, como eu mesmo tinha feito, eu sabia de A, Z, e tudinho, né, aí pronto, foi isso que aconteceu, eu apresentei, tudinho para ele, não passei por, por nenhuma dificuldade, e foi super tranquilo, essa parte aí, só sei, que depois dessa apresentação, aí, que a gente discutiu, os detalhes técnicos, chega naquela parte interessante, né, onde ele entra no, no tema, faixa salarial, o quanto, o qual seria, minha pretensão salarial, e aí, agora, um detalhe muito importante, né, que eu já venho falando para vocês, nunca falar, um número concreto, sempre falar, a faixa salarial, um range de A a Z, mas antes de responder essa pergunta, eu deixei bem claro, que dinheiro para mim, não estava em primeiro plano, estava em segundo plano, que para mim, seria muito mais importante, questões como o time, se eles estão dispostos a ajudar, faixa etária, detalhes da empresa, que tem outros benefícios, que muitas vezes, valem mais do salário, um pouquinho mais alto, e foi aí, a hora que eu peguei, o gancho, para perguntar mais sobre o time, eu quis saber detalhes sobre o time, de novo, perguntei, a composição do time, tamanho do time, perguntei também, sobre, questões relacionadas a cursos, assim, uma infinidade de coisas, que eu tinha pesquisado, no dia anterior, e já são algumas coisas, que ficam sempre na minha checklist, que eu saí perguntando, e aí, para não deixar ele no vácuo, obviamente, eu tinha claro, pensado em quanto, que eu pretendia ganhar, né, eu disse assim, ó, mas veja bem, o que eu vou lhe falar agora, é só para não, só para lhe dar uma posição, para não deixar você realmente, num vácuo, eu acho que, algo entre, X e Y, seria aceitável, mas de novo, que isso seria totalmente negociável, que antes dele pensar, e me descartar, ele me fizesse uma proposta, que se encaixasse, na política salarial, da empresa, e aí, deixasse a meu, a minha pessoa, a tomada da decisão, certo, se eu iria querer ou não, porque eu iria avaliar, não apenas, o fator salário, mas assim, também como os outros pontos, da empresa, né, e que se ele, se possível, considerasse, isso também não é proposta, já levando tudo em consideração, dizendo, oferecemos X, mas temos isso, isso e aquilo, e ficou acertado assim, certo, foi isso, que eu deixei bem claro para ele, e que eu acho que é assim, que você deveria fazer também, nunca falar um salário X, porque se você der sorte, você está exatamente na média, se você der azar, você está muito abaixo, vai ser contratado, por um preço muito inferior ao mercado, vai demorar um pouquinho, até você ser elevado de novo, chegar àquele patamar que você deseja, e se você estiver muito alto, já era, perdeu, porque com certeza, vão ter outras pessoas na pipeline, e essas provavelmente vão tomar sua posição, e não é isso que você quer, aí eu sei que olhando assim para ele, sem deixar ele respirar, assim que eu terminei de falar dessa questão salarial, eu já fui emendando disso, olha, partindo da premissa agora, que a gente já passou pelas primeiras duas etapas, eu estou com mais duas entrevistas na pipeline, e eu gostaria de saber, até quando mais ou menos, eu posso esperar uma resposta de vocês, porque dependendo do tempo que vocês vão tomar, para me fazer uma oferta, eu posso segurar isso um pouquinho, porque em uma dessas entrevistas, eu já tinha passado pela primeira e pela segunda parte, que eu iria ter que dar uma resposta até sexta-feira, então, mas dependendo da resposta dele, eu seguraria isso, para poder ter mais opções, para poder ter tempo para avaliar as coisas, e aí ele olhou assim para mim e disse, bem lembrado, muito bom que você levantou esse ponto aí também, porque seria um dos pontos que eu iria perguntar, e eu gostaria sim, que você segurasse um pouquinho, porque nós gostamos muito de você, e eu quero também ter a oportunidade, por ele oferecer alguma coisa, e aí ficou acertado assim, que sexta-feira, no mais tardar, eu ia estar escutando alguma coisa, do RH, uma proposta, e que eu esperasse, aí bem, ficou fechado assim, me despedi, e pronto, encerrei a segunda etapa, e saí sabendo, o que aconteceria, quais seriam os próximos passos, se eu estava bem na fita, como a gente costuma dizer, ou se não era para mim, aí pronto, encerramos a conversa, eu me despedi, e disse, tá bom, vou ficar no aguardo, fui para o trabalho, só sei que deu sexta-feira, nada de meu chegar, e aí eu pensei, provavelmente existiu de mim, após tantos episódios, aquele lance do banheiro, a bateria, o laptop fechando a casa do cara, e tal, e aí eu deixei para lá, e fui curtir meu final de semana, fui assistir Netflix, com a minha esposa, e a proposta, nem sei que falei para vocês, mas a entrevista no início, ela foi toda em inglês, quando tinha menina do RH ainda, depois ela saiu, e deixou a gente, a soja, eu e o entrevistador técnico, e aí ele deu um switch, ele mudou para alemão, então se você não se sente confortável, em entrevistas técnicas, em outros idiomas, eu sugiro você dar preferência ao inglês, eu vou deixar alguns links aqui nos comentários, muito interessantes, que são links de cursos preparatórios, de inglês, para entrevistas, isso pode te ajudar muito, se for o seu caso, e aí eu sei que, terminou o final de semana, deu segunda-feira, e eu tenho esse costume, de durante o café, eu dou uma olhada nos meus e-mails, nos tweets, para ver o que está acontecendo, se aconteceu alguma coisa interessante, uma notícia importante, e aí eu vejo no meu inbox, um e-mail, de uma pessoa que eu não conheço, mas, eu percebi, no finalzinho, no sufixo do e-mail, que era da empresa, para a qual eu tinha feito a tal entrevista, e aí, como estava chegando na segunda, eu pensei, bem, já era, aquele famoso, vamos dizer assim, sim, muito obrigado, gostamos muito do senhor, mas, infelizmente, houveram outros candidatos, que passaram no teste, bem melhor do que o senhor, foram bem melhor do que o senhor, sei lá, aquele blá blá blá, e aí pronto, eu pensei, tá, mas, vamos lá, vamos abrir o e-mail, porque eles tem esse costume, realmente, mesmo você não passando, eles vão lá e te dão uma resposta, certo, para te dizer, gostamos do que você fez, do que você apresentou, mas, infelizmente, não deu match, não foi um fit 100%, como a gente esperava que fosse, né, mas bem, eu abri o e-mail, comecei a ler, eu olhei assim, a faixa salarial, a proposta que eles tinham me feito, e, se eles tivessem me oferecido, o mínimo da faixa salarial, que eu tinha estipulado, já teria sido fantástico, porque, obviamente, eu já botei o mínimo, naquilo que eu queria ganhar, me baseando nas pesquisas, que eu tinha feito, e o máximo seria uma coisa assim, seria o jackpot, né, um famoso blackjack, no poker, onde você, all in, e aí ganha tudo, e aí eu vou dando uma olhada, quando eu vejo aquele número assim, eu digo, não, não é possível, os caras me ofereceram, o topo da faixa salarial, pedindo desculpa, por não poderem oferecer mais, mas que era o máximo, que eles tinham feito de tudo, para conseguir, é, costurar esse pacote, aí para mim, e que gostariam muito, que eu aceitasse, ou seja, os caras fizeram de tudo, para eu não negar, aquela proposta, ou seja, os caras estavam realmente, me querendo ali, naquela posição, e me viram ali, né, assim, acharam realmente, poxa, esse cara dá um fit, dá um match aqui, muito bom, muito legal na nossa empresa, e eu acho que para esse cara, vale a pena a gente investir, rapaz, foram tantas emoções, assim, um negócio que é indescritivo, assim, quando uma coisa dessa acontece, um monte de sentimento, aquele friozinho na barriga, que dá na gente, e aí pensando, poxa, mudar de país, mudar de empresa, vender as coisas, que a gente tem, né, porque tem que se desfazer, de algumas coisas, falar, passar a falar alemão, enfim, foram tantas emoções, que demorou um pouquinho, até a ficha cair, aí detalhe, antes de eu fazer aqui, o resumão, se você vai aplicar, ou pensa em aplicar, para uma empresa, dessas multinacionais, como é o caso da Amazon, Google, Facebook, Twitter, esses outros aí, é bem interessante, você dá uma olhada, também nos comentários, porque eu vou deixar alguns links, de alguns preparatórios, de programação lógica, muito importante, para esses tipos de empresas, porque nessas empresas, na maioria dos casos, você não vai conseguir escapar, de uma prova lógica, isso devido a alta demanda, que elas têm, certo, são muitas pessoas, aplicando para essas empresas, então é a maneira, que eles encontram, de fazer aquele filtro, aquela peneira, então se você está pensando, em aplicar para uma dessas, eu sugiro fortemente, você dá uma olhada, aqui nos links, que eu vou deixar, aqui nos comentários, e se for do seu interesse, se você estiver realmente, pensando em aplicar, para uma dessas empresas, isso pode ajudar, muito nesse processo, então fica aí a dica, a questão não, mas aí bem, continuando, e vou deixar também, um guia preparatório, para quem quer, imigrar para Portugal, ou seja, para a gente brasileira, é bem mais fácil, a gente sair do Brasil, para ir para outra parte, da Europa, sem ter um passaporte europeu, é um pouquinho mais difícil, é um pouquinho mais complicado, tenho que dar o braço, a torcer, realmente não é tão fácil, mas se você pensa, em ir para Portugal, tem também um link aqui, de um guia preparatório, como imigrar para Portugal, que pode ajudar também, que vale a pena, você dar uma consultada, se você pensa, em dar esse passo, porque realmente, não é um passo assim, não é uma mudançazinha, um negocinho super simples, não, você tem que ir realmente, consciente, da sua decisão, das consequências, então é bom, você estar preparado, então, fica aí também, essa dica, mas bem, agora chegou a hora, da gente recapitular, da gente fazer aquele resumão, e ver, aonde foi, que eu encaixei, cada um dos pontos, que eu falei para vocês, inicialmente, nessa história, na minha história, baseada no, nessa minha entrevista, certo, que não é um caso inventado, realmente, é um caso verídico, certo, assim, o fato, que embora, eu tenha passado, por essas ocasiões, assim, esses constrangimentos, que eu achei, que foram constrangimentos, é, é uma história real, e que pode servir, de exemplo, para você também, eu tive a sorte, de poder fazer a entrevista, estando empregado, então, eu não tive, toda essa pressão, eu pude, me desenvolver, durante as primeiras etapas, e, ir ganhando, cada vez mais confiança, né, ficando mais confiante, com cada etapa, e, isso realmente, é um ponto muito importante, que a gente, não deve sobreestimar, certo? Ah, Ricardo, estamos empregados, e faz-se mais, assim, até eu. Bom, se esse é o seu caso, ó, eu estou deixando um monte de link aqui, para ajudar vocês, para vocês não terem desculpa, deixo um link aqui também, de um preparatório, que pode te ajudar, o teu psicológico, se você, estiver numa situação, um pouco mais, desconfortante, não tão agradável, num momento de depressão, que você já está, até, de repente, sem dinheiro, então, tem um link aí, também, de um curso, um cara, que pode te ajudar também, então, não deixa eu dar uma olhadinha aí, se esse é o seu caso, certo? A pesquisa do trabalho, a minha tarefinha de casa, eu fiz um dia antes, geralmente, eu costumo fazer um dia antes, porque isso fica presente, ou melhor ainda, me acordo um pouquinho mais cedo, e, assim, uns 15 minutinhos, 30 minutinhos, vou lá no website, pesquiso um monte de coisa, eu geralmente tenho minha checklist, e saio anotando, aqueles pontos, que eu julgo importantes, certo? Então, fica a dica aí, também é muito importante você fazer, tarefinha de casa, mas que vai te ajudar bastante. O ponto 3 e 4, eu claramente demonstrei, naquele momento, que eu tive que ir ao banheiro, e naquele momento, que a bateria acabou, e que eu tive que ligar de novo, para me desculpar. Então, ficou aí também, bem claro para ele, que eu sou um ser humano, como ele também, certo? sujeito a falhas, mas que sou um cara que, sento na frente, peço desculpa, ele vai entender, que isso acontece com qualquer pessoa, então, é muito importante, você mostrar, que você é humano, né? E que você é sujeito a falhas, mas que você está lá, e que você responde por aquilo, sem problema, sem constrangimento, faz parte do seu dia a dia, certo? Os pontos, 5, 6 e 7, eu fiz durante, a minha primeira entrevista, a minha primeira apresentação, onde eu fiz várias perguntas, tomei as rédeas da entrevista, fiz perguntas sobre o time, deixei ele falar, porém sempre, a cada, cada gancho que eu identifiquei, perguntei alguma coisa, não deixei escapar, estendi um pouquinho a entrevista, tomei as rédeas, sem que ele percebesse, certo? Quando ele me falou do salário, a minha pretensão salarial, né? Eu aplico a regra 9 e 10, também deixei claro, para mim, e para ele, que o time era mais importante, o ambiente de trabalho, e com isso, a regra 12, já foi também. Eu faço o raio-x da entrevista, sobre a índole da empresa, onde eu pergunto, sobre oportunidade de estudo, deixo claro o senso de urgência, e para ele, aquela questão de, opa, esse cara é um cara que tem outras empresas, que estão a fim dele também, ele também tem outras oportunidades, está avaliando outras empresas também, e eu tenho que tomar a posição, o mais rápido possível, o que com isso, já me leva também, o ponto 13. Depois disso, o seu trabalho de casa está feito, cara. Daí para frente, o tiquinho, o restinho que sobra, não vá pensando que é sorte, não. Se eu estou dizendo aqui, daí para frente, o resto, não é nada técnico, é apenas, se o cara foi com a tua cara ou não. É isso que vai decidir agora. Se você passou por, por todas essas etapas, e o cara, está para te dar uma proposta, se ele vai te dar uma proposta ou não, o que vai decidir, é, isso que está aqui, na barriga dele, aquele sentimento, aquele negócio, se ele foi com a tua cara ou não, aquele sentimento, que nós, seres humanos, usamos, para decidir, para tomar a decisão final, certo? E se você, seguiu esse passo a passo, não tem errada. Tanto ele, como você, vocês vão perceber isso rapidamente. Não chega nem na segunda entrevista, geralmente, quando, a sintonia não bate, você percebe isso rapidamente. Mas, e aí, o que você achou, desse roteiro, desse modo, que eu expliquei aqui, para você, de como, você abordar uma entrevista, como você olhar, para uma entrevista técnica, me diz aí, conta aí nos comentários, quais foram as experiências, que tu, que tu já passasse, que vocês já tiveram, porque eu, eu quero muito entender, se vocês já passaram, por coisas assim, inusitadas, como foi o meu caso, e, como é que vocês, se preparam, para uma entrevista, se vocês, enxergam alguma coisa, disso aí, que eu comentei para vocês, ou se vocês acham, poxa, não, realmente gostaria de, que alguém, já tivesse me explicado, isso dessa maneira, dessa forma, tão prática, algum tempo atrás, perdi tanto tempo, ou se realmente, não foi nada novo, para você, comenta aí, porque eu também, quero aprender com vocês, então, seria muito legal, se vocês deixassem, aí, não só para mim, mas para os outros também, que estão acompanhando aqui no canal, já vá deixando seu like, se você gostou, se ainda não é inscrito, se inscreva, porque vem mais conteúdo, por aí, e detalhe, não esquece, que eu tenho também, aqui o Twitter, o Instagram, que, se você quiser nos seguir, e ter também, as publicações, em primeira mão, geralmente, a gente, enxerga primeiro, alguma coisa, que é publicada, no Twitter, no Insta, então, nos siga lá também, porque aí, assim que eu publicar alguma coisa, você já vê lá a notificação, e se você não ativou o sininho, ativa aí, porque uma coisa, outra chega primeiro, certo? Deem uma olhada aí, nos próximos vídeos, para dar sequência, se vocês quiserem, e vou ficando por aqui, até a próxima, fui!